Ah, vamos nós de novo aí, vamos fazer o que tiver pra ser feito aqui, creio que nós vamos trocar os saltos desses sapatos aqui, na verdade eu estou enrolando pra falar pra você que assiste, pra dizer pra você que acompanha o canal, pra dizer pra você que principalmente as mulheres, que elas são maioria no canal, o canal está com quase 1370 inscritos e isso é muito bom, se fossem 5000 seria melhor, talvez, mas de qualquer maneira 1369 inscritos é o que nós temos, se é o que nós temos, agradeçamos a isso, agradeçamos a isso, muito obrigado pra você, obrigado mesmo, a maioria das pessoas são daqui do Brasil, tem muita gente de Portugal que acompanha, obrigado também o pessoal de Portugal, a persona que habla espanhol, a essas pessoas, eu não falo espanhol, sim, mas quero dizer graças, graças por ver nossos vídeos, eu não falo espanhol, sou um sapatero brasileiro, posso arreglar sapatos, maletas, bolsas, mas não posso fazer uma... uma discussão, você fala espanhol, eu não falo, sim, mas tenho que dizer mais uma vez, muitas graças, se você fala inglês, obrigado, 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 obrigado muito, obrigado muito, muito muito, humm... eu não conheço inglês, ok porque eu sou brasileiro, senhoras 도u iceberg准! eu posso est plu alas, caixas, siriam links, caminosuum, носos, bagas do agosto... mas eu não falo inglês, eu não falo um... não falo conheço faz tutti minhasabo по UK, fica 핑mek, Muito obrigado. Muito obrigado. Você fala francês? Eu não falo francês. Muito obrigado. Eu não falo francês. Eu sou brasileiro. Eu não falo francês. Obrigado. Muito obrigado. Eu falo francês. Muito obrigado. Vocês falam francês? Eu falo francês. Eu falo francês. Tá certo? É o pessoal que fala português. Olha o telefone tocando. Deve ser alguém falando uma dessas línguas para mim. Então continuando. Vamos. Eu quero que fique entendido. Que. Sabe. Obrigado. Obrigado mesmo. As palavras que eu recebo. Quando. Descer esse canal. Já vão. Um. Sei lá. Acho que. Dois. Ou três anos. Não sei. É certo. Mas isso. De verdade. Não é importante. O importante. O importante. É o que importa. O que não importa. Não é importante. Entendeu? Não. O importante. É essa. Participação. Que as pessoas têm. É. A forma. Gentil. O que a maioria. Se manifesta. Isso é muito bacana. Isso é muito importante. Gosto. É. Sei lá. Eu poderia dizer que não tem palavras. Mas palavras tem. Às vezes eu não sei como usá-la. Entendeu? Não. Não. Deixa eu ver aqui. O que mais. Que não tem pra fazer. É. Mais outro salto de sapato. Hum. Ah. Talvez. As pessoas não percebam. Mas. Eu não jogo fora. As partes de metal. Tudo que é metal. Vou guardando aqui. Sabe por quê? Porque é reciclável. Sendo reciclável. Normalmente. É. Tem um pessoal. Que. É. Trabalha com isso. Eu entrego pra eles. Esse vírus. Se eu jogar no lixo. Eu acho que eu não tô contribuindo. Com nada. Não me custa. Olha. Você tá vendo. Trocar saltinho assim. Não é toda vez que. É fácil. Desse jeito não. Hum. Às vezes a pessoa. Fica olhando. Não. Olha como é fácil. É. É bico. Mas. Não é assim. Tão fácil não. Se fosse. Aliás. Essa. O falar. Do fácil. Tem o seguinte. É. Tem algumas pessoas. Que. Me perguntam. Poxa. Mas. Você. Oferece. Um curso presencial. E fica ensinando. As pessoas. Ah. Na. Hum. Aqui. Já ia. Colar. Ah. É. Você. Tem um curso presencial. E fica ensinando. Pela internet. As pessoas vão. Aprender. Não vão precisar. Do curso presencial. O negócio. É o seguinte. Ah. Isso vem até. De uma profissão. Anterior. A essa. Minha. De sapateiro. Eu tenho certeza. De que. Ah. Você. Pode. Aprender. Sim. Você pode. Aprender. Uma poção. De coisas. Se você se esforçar. Bastante. Você pode. Aprender. Ah. Seja na internet. Eu. E tantas. Outras. Pessoas. Anteriores. A internet. Sabe. Que. O ensino a distância. Existe. Há tantos anos. Eu mesmo. Fiz. Alguns. Cursos. Do. Instituto. Universal. Brasileiro. Fiz. Recomendo. Não importa muito. Qual foi que eu fiz. Mas. Ah. Você. Pode. Aprender. Sim. Pela internet. Tem um monte. De coisa. Que se aprende. Na internet. Agora. Tem algumas. Outras. Coisas. Que são. Ah. Fruto. De. Experiências. Pragmáticas. São. Frutos. De. Exercício. Físico. No sentido. De. Presença. Você tem que estar ali. Você tem que ver. Você tem. Por exemplo. Isso daqui. Não adianta. Eu posso. Pegar. Tentar. Te explicar. Mais ou menos. O que que é isso. Que eu estou fazendo aqui. Mas. Ah. Só. Você estando aqui. Pra você. Poder. Entender. Você falar. Poxa. É isso. Pô. Que bacana. Se você não achar bacana. Também. É. Porque. Provavelmente. Eu não deixou tanta atenção. Mas. Enfim. Eu coloquei. Maior. Do que. O salto. A capinha de salto. Eu coloquei. Eu coloquei. Uma substância. Em pó. Aqui. Que nada mais é. Do que. O pó. Causado. Pela lixa. Juntei. Com a cola de cianucrilato. Aqui. Endureceu. Esse sapato. É. De couro. Invernizado. Ah. Eu vou lixar lá. Não vou ficar te mostrando. Lixar. Mais uma vez. Daqui a pouco. Quando tiver lixado. Eu mostro. Para você. Me aguarde. Não sai daí. Não. Então. Como eu falei. Não demorei. Já fui lá. Lixei. Os saltos. A capa do salto. Na verdade. Dei uma lixada. Lógico. Que ali. Já fez. Com que. Perdesse. O brilho. Não. Vamos. Conseguir. Nenhum. Milagre. Mas. Vamos. Utilizar. Isso daqui. Isso daqui. É. Tinta. Para salto. Alguns. Chamam. De. Tinta. PU. Tinta. Tinta. PS. ABS. Acrílico. Enfim. Aqui. Vamos ver. Funcionar. Talvez. Já perceba. Aí. Vamos ver. Se. blir. Há vezes. Já. Chega. Necessariamente. A criar. O brilho. Característico. Do verniz. Mas. Deixa a cliente. Mais. Alegre. Zinha. Na hora. De. Pagar. Pelo. Serviço. Executado. Que. Aliás. Por isso. Que. você quer ser sapateiro ou sapateira reforçando obrigado mesmo principalmente as mulheres mulheres são 56 por cento das pessoas que assistem você acabou de ver eu não parei ó tá seco tá essa tinta seca extremamente rápida então muito obrigado as mulheres as mulheres vão ser as sapateiras porque as mulheres têm muito bom gosto as mulheres sabem aliás ela não viu mas eu apontei pra Sônia a Sônia é uma profissional que durante anos vem me dando satisfação de trabalhar com ela uma pessoa que tem bom gosto às vezes quando eu faço algum serviço que faltou assim uma sabe um detalhe a mulher é melhor sapateira por isso porque a mulher é detalhista ela é o meu controle de qualidade terminando vai fazer propaganda de uma empresa de carro como se ela tivesse assim precisando da minha propaganda né mas enfim vamos deixar de enrolação e muito obrigado por ter assistido se você não é inscrito se inscreva se você já é inscrito quer elogiar fique à vontade o tio gosta muito de elogio se você tem alguma coisa pra criticar faça isso com educação com respeito porque apesar de trabalhar com as mãos onde as pessoas põe os pés nós merecemos respeito obrigado sem que o muitas graças nesse boco vieram danca danca bíter agora russo eu não sei russa vou ter que escrever falou tchau gente valeu